Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês então essa paletinha aqui ó, que é a Perfect Rosé do Boticário e eu vim mostrar pra vocês então uma maquiagem completa com ela e também falando um pouquinho sobre as cores, falando um pouquinho sobre a pigmentação, como que é esfumar ela, tá bom? Então é uma resenha completa basicamente dessa paletinha aqui e eu espero muito que vocês gostem. Bom gente, então essas são as tonalidades que vêm nela, tá? Eu já usei algumas, por isso que elas estão assim, como eu falei pra vocês eu fiz o vídeo aqui. Então ela vai desses tons de beige passando então pelo degradê do rosa até chegar nos tons amarronzados, né? Então ela é uma paletinha bem versátil é bem fácil combinar as cores que tem nela, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês então agora uma maquiagem feita com ela e também vem esse pincelzinho aqui ó que ele é um pincel de esfumar, tá? E do outro lado esse pincelzinho língua de gato Bom gente, já mostrei pra vocês então a paletinha, né? Vou tampar aqui que senão vocês não vão conseguir enxergar por causa do espelho E como eu falei pra vocês no vídeo de hoje eu só vou fazer o olho com essa paletinha aqui pra vocês verem porque é como se fosse um review, né? Eu já usei ela, mas eu vou falar então todas as minhas... tudo que eu achei sobre ela agora Então eu vou começar fazendo o meu olho com o pincel da Jaffe, redondinho mesmo e hoje eu vou fazer um olho meio rosa, meio marrom E eu vou começar então com esse rosinha aqui ó Tá vendo? Pra dar um fundo, ele não tem o nome das cores aqui Só que hoje eu vou passar esse rosa no meu olho inteiro, tá? Até aqui na frente ó Geralmente eu não passo, né? Mas eu vou passar na pálpebra toda E eu ganhei essa paleta de presente Já mostrei pra vocês o nome dela certinho E eu vou fazer isso nos dois lados então Eu achei ela muito boa Ela não esfarela no rosto, sabe? Ela é bem pigmentada E ela não cai assim, tipo, na parte de baixo do olho E eu gostei muito das cores dela São cores, tipo, bem neutras Vocês conseguem fazer várias cores de maquiagem com a mesma paleta Eu apareci com a pele pronta, né? Mas se vocês quiserem um vídeo só sobre pele Nesse vídeo eu fiz também o olho, né? No vídeo que eu vou mostrar pra vocês Mas é um vídeo de maquiagem pra iniciantes Então eu expliquei desde o começo até o final Como fazer uma pele inteirinha Do começo até o final, tá bom? Agora eu vou usar esse aqui ó Que ele é um rosado, mas é meio roxinho E eu vou pegar mais essa parte de fora da pálpebra aqui Vou usar esse aqui ó Esse marrom mais fechado E vou Colocar aqui ó Na lateral do meu olho Eu sempre gosto de colocar dos dois lados Pra esfumar E esse aqui ele também Ó, é bem pigmentado também Tão vendo? Não precisei colocar muito E ó, como ele esfuma bem Agora é só você esfumar Bem esfumadinho Eu amo misturar marrom com rosa Na maquiagem Eu acho que combina super bem Gostei bastante do tom desse marrom É mais fechadinho, né? E agora eu vou usar esse aqui ó Que ele é um marrom um pouco mais aberto Tá vendo? Pra continuar dando essa profundidade No meu olho Esse pincel que eu tô usando Ele é o Da Lulinha Universe Já falei pra vocês E eu vou colocar aqui no box De informações então Porque eu tenho um vídeo Só falando sobre essa linha de pincéis, tá? E agora eu pego outro pincelzinho limpo Pra esfumar Então tudo isso daqui As sombras opacas dessa paleta Ó Elas são muito boas E muito pigmentadas Eu gostei muito da cor delas E a gente vai testar também nesse vídeo As cores cintilantes, tá bom? E agora ó Eu vou pegar esse rosinha aqui Que foi o primeiro que eu usei E eu vou passar bem aqui embaixo Pra trazer um pouquinho de cor Nesses cílios inferiores Vou testar agora com vocês Esse tonzinho aqui, ó Que ele é meio... Não sei explicar Ele parece um roxinho Cintilante Pra eu colocar nessa lateralzinha aqui, ó Pra dar mais uma escurecidinha Deixa eu ver se ele... Se fica O glitter aqui, né? Esse aqui eu não esfumei Eu só depositei mesmo Ele fica, mas fica bem pouquinho, tá? Não foi aquele glitter assim Que gruda mesmo E agora eu vou fazer então Cintilante Mas eu vou fazer uma base De corretivo Pra fazer esse cintilante Vou usar o Misty Shade Rewind Da Maybelline E o tom que eu tô usando É esse aqui, ó O 95 Que é o mais clarinho Daí eu só dou umas giradinhas aqui E pego com o pincel E agora Eu vou marcar então Aqui, ó Mas eu vou deixar um pouquinho Do rosa também, tá? Não vou tirar todo o rosa Ó, marquei todo o côncavo Que é a parte que eu queria E agora eu vou vir com o glitter O glitter que eu vou usar Vai ser este aqui, ó Que ele é o mais clarinho Que tem E eu gosto muito De passar O glitter Com o dedo Tá bom? Gostei bastante, ó Ele cobriu bem E agora eu vou fazer a mesma coisa Do outro lado Como eu tô fazendo uma maquiagem teste, gente Eu vou usar outro glitter aqui também, ó Que vai ser Este Deixa eu ver Esse aqui, ó Que ele é um douradinho Ó, ele é mais dourado Pra eu colocar bem aqui no meio Pra dar uma transiçãozinha Entre aquele rosinha E o marrom Pronto Gostei bastante, ó Ele fica sutil Tô achando um lado mais escuro Que o outro Então eu vou Escurecer um pouquinho Isso daqui Vem com ele Esse pincelzinho Que eu mostrei pra vocês Que ele tem essa Essa pontinha de esfumar Aqui E essa língua de gato Que vocês podem usar também Pra fazer Essa maquiagem, tá? Eu só fiz com o que eu já tinha Porque os meus pincéis Já estavam sujos, né? E eu vou deixar aquele ali Guardadinho, limpinho Pra quando eu precisar Levar pra sair E eu também Vou dar uma escurecidinha Aqui embaixo, ó Pra emendar um pouquinho Esse fundo Com o final aqui Do meu esfumado Prontinho Gente, eu acho que é isso Que eu vou fazer no olho Com a paleta hoje Eu achei uma paleta Super versátil, ó É essa daqui Eu achei uma paleta Muito boa Ela é uma paleta Bem, tipo Pigmentada Gostei bastante Da pigmentação dela Rosa, ele é bem rosa mesmo Os glitters deles Funcionam muito bem Eles não tem aquela Partícula de glitter Eles são mais cintilantes Assim Mas é uma paleta Muito coringa E a gente pode usar ela Em várias Várias, tipo Várias maquiagens, sabe? Pode fazer uma coisa Um pouco mais elaborada Dá pra fazer uma coisa Também nem tão elaborada Assim Tem muitos tons neutros Onde a gente pode usar Tipo pra uma maquiagem Mais dia a dia E tem tons escuros Que a gente pode fazer Uma maquiagem Mais noite, tá bom? Então é uma paleta Muito boa Gostei muito, muito Dela mesmo E agora eu vou finalizar Então E eu vou aparecer aqui Pra vocês Depois com o olho Finalizado Bom, gente Então esse aqui Foi o resultado Da maquiagem Que eu fiz Com aquela paletinha lá Se vocês quiserem Mais vídeos assim No canal Mostrando Alguns produtinhos E como eles funcionam Já deixa o seu like Aqui nesse vídeo Compartilha com alguém Que você acha Que vai gostar E que tá precisando De algumas dicas De make, tá bom? E se inscreve aqui no canal Pra não perder Nenhum dos próximos vídeos Beijos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí I saw the city Passing by my window Was in the crowd But I felt so alone Looked at my phone Like every other second My future was blurry And numb A tunnel E aí